Olá, meu nome é Patrícia Elias e hoje vou dar aqui várias dicas maravilhosas para você cuidar da sua pele em casa. Está sentindo sua pele desidratada, sem vício, sem brilho, envelhecimento precoce? Então fique ligado nessas dicas. Eu tenho bacharel em estética, sou pós-graduada em dermaticista e dezenas de cursos relacionados na área da saúde e da beleza da pele. Sou a maior influenciadora digital no canal do YouTube da área da estética. E olha só, preste bastante atenção nessas dicas incríveis que darei aqui hoje nesse quadro Descomplica Ressoar, para você cuidar da sua pele e que está aí às vezes sofrendo envelhecimento precoce. Está com bastante rugas, flacidez, desidratação. Então essas dicas vai devolver o brilho, a maciez e tudo mais. Saiba que o processo de envelhecer é natural, é natural de todo mundo. Mas quando a pele começa a ficar desidratada, ela entra no envelhecimento precoce. E muitas das vezes isso pode ocorrer simplesmente pelo fato de você não estar ingerindo a quantidade necessária de água, a hidratação. Coisa básica e simples, tá? Então ó, certifique que você está tomando corretamente todos os dias a quantidades necessárias de líquido, água de preferência, H2O. Então tome bastante água, principalmente nos dias que são muito quentes, a gente transpira mais. Precisa de muita hidratação. Isso estou falando de hidratação interna. Mas em hidratação externa na sua pele, é possível? Sim. Aí nesse caso você vai utilizar produtos apropriados, tá? Invista sim, ó, em produtos como ácido e alurônico. O ácido e alurônico é uma molécula que atrai a água, mantendo a hidratação da pele, estimulando também a fibra ali de colágeno, elastina, devolvendo o vício, a textura, a qualidade para a sua pele. Então produtos que tem ali o ácido e alurônico é maravilhoso. Outro também, jojoba. Jojoba, ele tem altas concentrações em ceramidas. Por ter ali altas concentrações em ceramidas, ele vai reparar o dano que está ali presente em sua pele. Consequentemente, vai devolver a elasticidade, o brilho, o vício, estimulando o colágeno, mantendo a hidratação na sua pele. Óleo de jojoba é maravilhoso. Ele é terrecado conhecido como ouro líquido, de tão nobre que ele é para a sua pele. Ou seja, vai pegando todos esses óleos que eu estou falando, esses ativos, se você tiver na sua casa. Se não tiver, pode ser o gel de aloe vera também. Aí você mistura duas gotinhas de jojoba, uma gotinha de lavanda e rosa mosqueta. Mistura na palma da sua mão e você faz uma massagem maravilhosa, tá? Às noites, ó, segurando. Dependendo se você tem um pouco a mais de flacidez, sempre segura e sem muita pressão. Faz essa traçãozinha massageando, ó. Aqui vai melhorar a sua marionete, que é o risquinho aqui. No meio da boca, pra cá, suco nasogeniano, que é o bigode chinês, ó, puxando essa região todinha pra cá. Porque quando a pessoa já tem mais de 45, apresenta uma flacidez muito intensa e pode agravar a roupa. Por isso, não pode descolar a pele. A massagem não pode ser muito intensa. Ao redor dos olhos, sobe, ó. Sobe, suave. Aí vai passando na testa. Abre. Depois você vai subindo pra arquear a sobrancelha e vai espalhando, ó. Ó, encaixa a sua mão sobre o seu rosto. Vai desenhando o seu rostinho, ó. Vai se reconhecendo, se conectando. A própria energia da sua mão, o deslizamento, a temperatura. E você deslizando esse hidratante, ela vai ali, ó. Gostar, massagear. Você precisa olhar pro espelho, se amar. O ato de você cuidar do seu dia a dia, todos os dias, faz bem para a sua saúde, pra sua pele, pra sua saúde mental e pra pele também. Tá? E de dia. Então, tá, ó. A noite fez tudo isso e dormiu. De dia não é necessário utilizar sabonete. Sabonete você utiliza para remover sujidade, de impurezas da pele, como poluição do dia, protetor, maquiagem, assim como outros. Então, se de dia você não acordou com nada disso, você vai jogar uma água, de preferência, sabe, friazinha ou morninha. A aplicação do tônico, água termal, caso você tenha em casa, e um gel de aloe vera. Novamente, sim, um gel de aloe vera. Propriedade calmante, regenerador, hidratante, tem aminoácidos, muitas vitaminas, minerais. E ele também combate os radicais livres, estimulando ali a produção de colágeno, mantendo a hidratação da sua pele. Ele é extremamente versátil, porque ele combate os radicais livres, tem muitas vitaminas, aminoácidos. Se você for se expor ao sol, protetor solar. Caso você fique no seu escritório, dentro de casa, sem lugares que não tenha sol, se usar o gel de aloe vera, não precisa. Olha só que maravilha! Sua pele vai receber ali todos os nutrientes, se vai ficar maravilhosa. Saiba que cuidar da sua aparência, da sua pele, é um ato de amor, é um ato de respeito com o seu corpo. Isso mesmo, a gente precisa cuidar do nosso corpo, que é o templo de Deus. E eu estou muito, mas muito feliz e agradecida por poder ajudar milhares e milhares de pessoas. Eu sou muito grata pela participação aqui desse quadro maravilhoso Descomplica Ressoar. Essas foram as minhas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? E siga também, ó, mais dicas lá no meu Instagram, que é estética patrícia Elias. E até o próximo programa Ressoar. Beijos! Tchau! Legenda Adriana Zanotto